Assim se começa um vídeo pessoal, é assim mesmo que se começa o vídeo né, até porque a coelha ela é uma sem vergonha e tudo bem, eu sou um amorzinho de pessoa, mentira Fala galera, Mugia disponível, estamos aqui pra mais um vídeo, e esse aqui galera é o segundo episódio da nossa série de linha de chegada, com a coelha Né, fala aí Eu Não, não, cara, tá com sacanagem comigo velho, deve ser mano, só foda Eu queria dizer que eu já estou ganhando aqui ó, eu tô aqui, tava colocando na frente, eu juro que eu não dei TP Não, deu não, deu não, imagina, nem deu não Não Nem deu Ah não, até caiu também, tá bom Nem dei, eu nem caí de propósito não, porque eu saí, não Mentira, não, eu não sou tão pro assim, tá ligado, mas agora eu tive que fazer isso Ah não Ai meu Deus do céu, vai, agora sem zoeira, ô, sem zoeira, ô, já tá abacalhando minha série já Você disse abacalhar? Você disse coelha? Você disse bacalhau? Você disse coelha? Não Você disse bacalhau? Droga, eu tenho um depê Ai meu Deus do céu Eu juro que foi sem querer Eu juro que foi sem querer Aham, tá bom Ai, ai, velho Não Eu juro que foi sem querer, eu juro pela minha vida que foi sem querer, velho Agora pra cá Ai, não Coelha Não, pera, eu vou dar TP certo agora Mas eu não tô bastante Muito bem, multi Ai Caramba, velho Que lixo que a gente é, sério Nossa senhora Ai meu Deus Eu tô até passando mal aqui Impressionante isso Vai, calma Agora vai, agora vai Eu prometo, vai Aqui, agora vai pra cá, pra cá Agora esse salto é difícil, beleza Pera, mas por que você dá toda essa volta? Porque, não sei por que Pera, não entendi Tá, enfim É pra gente vir pra cá, coelha Ui Mano, esse salto é muito difícil, velho Ah, já tá começando a me dar rage esse bagulho já, mano Vem cá, coelha Ai meu Deus Esse salto aqui é impossível, velho Isso aqui, ó Boa, consegue Consegui, consegui Consegui, consegui Vem, dá TP em mim Vem, dá TP, dá TP Ai, ai, ai Ai, meu coração Ai, ai Ah, não Ai, foi Boa, consegui Checkpoint, checkpoint Boa, moleque Não, aqui não Ah, droga Já deu a resposta agora Sacanagem isso aí Vai, vai Não vou parar não Agora não paro mais Vai pra cá Boa, multi Consegui Pera, esse é outro já É que tipo, são meio que níveis, eu acho Vai Pra onde que tem que ir Não Ai, pra cá Agora Agora aqui, ó Ah, merda Aqui Ui Ui Calma Ó, eu acho que tipo, meio que Aqui, ó Beleza, agora Não, não é pra aqui Definitivamente não é pra Ai, ai Ai, ai Calma Calma Vamos calcular Tem que ser por ali Não tem outro lugar É, eu acho que tem esse aqui, ó Tá, e agora Agora pra cá, amiga Ó, vem Vem Só chega mais Só vem com a Com a mestra Que tu Ui Droga Fica aí, coelha Boa Aê Aê, coelha Boa, consegui Não Nossa, quase que eu caio Ainda bem que eu dou TP Cara, esse salto é impossível Velho, olha Pera Boa Consegui Não Nem vem Nem vem, velho Au Ah não, eu vou dar TP Vem, você é vacilosa Não Não Ai Para de bater, sua Sua linda Sua linda É isso mesmo que eu ia dizer Ai Cadê Boa, tô conseguindo, hein Caraca, eu sou um mito nesse jogo, sério Coelhar, cuidado Eu também, né Olha isso, mano Eu sou muito boa, cara Eu tô até impressionada Como a coelha é ruim, mano Nossa Dá até pena, mano Da menina Pera Não lembro Ah, é por aqui Caraca Não pode ser esse salto Não pode ser Não pode ser esse salto Não, na moral, não pode Isso é impossível Impossível Pera Olha Ah Ó, esse tá de boa Agora é só Olha isso, tá Tem que vir por aqui Aí, beleza Sobe pra cá Só que a gente tem que achar um jeito de chegar Pra lá, não é? Ah, agora sim Eita, boa Não, assim, parabéns, Coelhar Realmente Você é um mito Aqui, ó Não Pera Vamos pensar Não desse jeito caindo, né Não precisa caindo A gente tá pensando Ó, eu achei pra cá, olha Meu Deus, eu dei uma volta de novo nessa outra grande Calma É pra cá Tá, beleza Até aqui tudo bem Aí Mano Isso aqui É um lugar É tipo sem fim isso daqui Pera Tá, é pra cá E agora? Aqui Nossa, a gente é muito burra A gente meia hora dando volta O negócio meio do meu lado Nossa, véi A gente é muito burra, véi E o pior é que duas burras juntas é pior ainda, véi Meu Deus do céu Ai, vai Não Ai Boa Aqui, Coelha Tô conseguindo, miga 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 Meu Deus Foi linda, sério Não Caraca Ai, não Cai Não Eu tava no final Já dei, já dei, já dei Fala aí É pra cá, Caí Boa Sei lá Aqui, agora É pra cá Boa, Coelhinha Boa Agora aqui Nossa, velho Boa A gente é o bichão mesmo, né Deve ser, mano Caraca Ai, meu Deus Vai, vem Pera, eu tô mudada Ó, a gente tem que pular e assim Pá E assim Pá Morrer Tem que acertar o slime Tem que acertar o slime Que viu Vem cá, amiga What? What? Meu Deus Ei, não Não, não Isso aqui é Não, peraí Peraí, peraí Não, isso aqui tá errado A gente tava aqui já Amado A gente tava aqui Peraí, deixa eu dar tempo em você Deve, vem, vem A gente tava aqui já, galera Isso aqui não é roubo, não Isso não é roubo, viu? Ó, ó, ó Assim, tem que ir, ó Droga, velho Ai, eu errei também, merda Ai, velho Na moral Que merda Agora eu estou no direito, ó Vai Pá Gente, isso aqui é impossível Coelha Isso aqui é impossível, miga Miga Calma Não é impossível para mim É impossível assim Mais ainda Claro que é impossível Se eu não consigo Tu acha que Tu vai Cala Cala Isso, muito bem Ai, velho Que safo Fringa Calma Aqui, ó Calma, agora vai Agora vai, aqui, ó Vai Vai Nossa, pulei Nossa, pulei muito alto, velho A gente ficou se dando DP Como se fosse adiantado Ai, mano Tá, calma Agora vai, calma Aqui, ó Quer ver, ó Coelha, é assim que se faz, ó Fica vendo Droga Aí, ó Não vale cair no bolas Será que a gente tem que, tipo Fazer outra coisa Que a gente não tá vendo? Eu acho que Pera, deixa eu diminuir aqui O negócio Pronto Ai, que raiva Deve ser outra coisa Sei lá Não, não pode ser, velho Tem que ser isso, cara Calma, calma Não tem outra coisa Isso Calma, calma, pera Ó, ó Fica vendo Fica vendo Pá Pá Não Calma aí Definitivamente Cara, esse aqui tá muito estranho Não é isso É sim, coelha Só que a gente não tá conseguindo fazer Porque a gente é burra Ah, eu lembrei de uma coisa Pra você conseguir fazer isso Você tem que dar um pulo Aí depois dá um pulo Bem em cima do negócio Ah Daí você dá um pulso Sim, só que o problema é que leva dano, né Tipo, tá estranho isso, velho Eita Tá Vai então, ó É aqui A gente tem que dar um pulo Tipo assim, ó Pá E daí Pular assim Entendi, eu entendi Isso aqui, velho É muito difícil isso Boa Não Ah, tu conseguiu? Não Não Apareceu Ai, merda, 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 merda Tá falando aí Galera do céu Então, vídeo Vai ficando por aqui Ainda não Ainda tem oito minutos só Pra fazer pelo menos dez, amiga Tá muito preguiçosa Morri de novo Nossa, de novo, cara É impossível isso, velho Será que Não, pera Não pode ser A gente deve estar fazendo alguma coisa errada E daí a gente vai ficar rindo da nossa própria cara Depois que a gente descobrir Olha, porque aqui não dá pra subir, certo? Então, pera Tá Certo 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 Como é que é que tu fala? Certo? Certo Certo Está certinho Tá certo Não é tá certo É tá certo Certo é do Rio de Janeiro, carioca Eu sei, miga Não sou tão Pera, ó Então faz o seguinte É burra sim Nossa Tá bom então Ó Ai, mano, foi quase Eu senti Eu senti nada também Cadê? Não Ô coelha, tô ficando brava Coelha Coelha, tô ficando brava Eu também tô Vai Agora vai Droga, velho Isso aqui tá muito tenso, sério Ô, eu acho que eu vou desistir disso, coelha Ô, não tá dando certo Meio que tá lagando aqui as bagulho, galera Então, né Vamos desconsiderar Game mod 1 Adeus Eu tô passando Olá Nossa, eu passei também Nossa, gente, é mito Bate aqui, bate aqui, né? Nossa, mano, tem muito mito Não Fica aí, coelha, calma Fica aí Tem uma corrida chamada Spam Point Ai, mano Como é que faz isso, véi? Não, é possível Pera Não Não Ah, não tem Ô, coelha Ah, não Eu dei Spam Point Ah, não Eu dei Spam Point Muito Eu dei Eu dei Spam Point Vem, dá DP em mim agora Que burra Bom, a gente não Não tem como esse aqui, véi Não tem como É tipo assim Impossível O criador do mapa tá errado Esse salto é impossível A gente não é ruim É o criador do mapa O problema é dele, véi O problema é desse gringo De granhando Que fez esse mapa Nossa, Pute Você não vai acreditar que eu passei Mentira Sério? É sério? Aham E como? Game mod Certamente Foi certeza, véi Não, eu tenho certeza, mano Eu nem pergunto mais Não, nada a ver Eu no game mod Entendi, entendi Nossa, nada a ver Tô entendendo Calma Sim, sim, claro Calma Pra onde que é? Pra essa coelha Nossa senhora Pã, 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 pã Cadê tu? Eu tenho que clicar tipo 300 vezes no renascer Pra mim poder renascer Da hora, hein? Bacana Muito obrigada aí, Crefusco Pesa viajante Vem cá, vamos encerrar o vídeo Galera Eu acho que Esse daqui vai ser episódio 2 da nossa série Eu tô fazendo a voz da coelha agora Esse daqui vai ser episódio 2 da nossa série Nossa, eu também É o seguinte, tá certo Ó, ó Caraca Valeu Valeu aí Galera, é isso Vamos ficando por aqui então Se inscrevam no canal da coelha Esse daqui vai ser episódio 2 E vai ter o 3 Vai ter o 3 em breve aí Então fiquem ligados no canal E é nóis, galera Meus redes sociais estão aí embaixo Vão lá no canal da coelha também Tudo mais Que eu fiz uma série lá E tudo mais Então é isso, galera Muito obrigada por que decidiu Um grande abraço Até a próxima E tchau Tchau Tchau